Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê E hoje eu vim trazer pra vocês o vlog de produção desse lindo jogo de passadeira E hoje eu tô começando esse vlog de um jeito diferente, gente, já com as nossas pecinhas abertas Pra vocês estarem vendo como que ficou super lindo essa combinação de cores Pra quem me acompanha aqui, gente, já viu que eu já fiz um modelinho desse com essas mesmas cores A única alteração que aconteceu foi na cor aqui da nossa flor catapento, gente Mas ele ficou lindo como vocês podem estar observando E, gente, eu estou trazendo pra vocês novamente esse vlog Pra vocês observarem as combinações de cores e verem que é uma combinação de cor que faz muito sucesso Então, se vocês têm essas cores aí no estoque de vocês, gente, arrisquem em fazer na pronta entrega Porque eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda Gente, mesmo as pecinhas estando já aqui amostras pra vocês Eu gostaria de pedir pra que vocês assistissem esse vídeo até o final Porque no decorrer dele eu vou trazer pra vocês muitas informações Nós vamos pesar as pecinhas, vamos medir E eu vou passar pra vocês a minha sugestão de venda Tem muitas pessoas que perguntam nos comentários o valor que eu vendi Gente, tudo isso eu passo no vídeo Então, assiste o vídeo inteirinho Que vocês quiserem aproveitar Façam o crochêzinho de vocês Ou vão fazendo um serviço Ouvindo o vídeo Que vocês vão ver quantas informações tem aqui, tá bom? Antes de eu começar a passar pra vocês todas essas informações Eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Pra estar se inscrevendo Embaixo desse vídeo tem um botãozinho preto Escrito em inscrever-se É só vocês clicarem nele pronto Que vocês estarão inscritos aqui no nosso canal Depois ativem o sininho em todas Pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto por aqui E você que faz parte do nosso cantinho Você que acabou de chegar agora Não se esqueça de interagir com esse conteúdo Deixando meu joinha É muito importante essa interação Porque assim o YouTube entende que vocês gostam desse conteúdo E sempre que eu postar um vídeo novo Ele vai encaminhar pra vocês em primeira mão Tá bom, pessoal? E também, gente, já vai lá no campo dos comentários E deixa pra mim um coraçãozinho azul Porque eu vou entender que vocês me acompanham aqui sempre E assim vai estar me motivando a trazer cada vez mais novidades para vocês Tá bom, pessoal? Então, gente, eu comecei aqui trabalhando, ó Com a nossa flor catavento Nessa corzinha aqui linda Tá vendo? Que é o azul turquesa Lá da marca Prial Depois eu fiz aqui o verdinho Na cor gramado E aí eu vim trabalhando com o barbante Primeiro eu trabalhei com a cor cru Esse cru aqui, gente, também lá da Prial Super lindo Super macio Trabalhei aqui azul turquesa Azul claro E com esse fio peludinho Gente, e todas essas cores aqui Vocês encontram lá na Prial Armarinhos A Prial Armarinhos, gente, é uma loja Que vende vários produtos de artesanato E inclusive elas têm barbantes da própria marca Gente, esses barbantes são barbantes de ótima qualidade Vocês encontram fio 4, fio 6 e fio 8, tá? Eu aqui na nossa peça, gente, trabalhei toda ela em fio 6, tá bom? Mas se vocês querem também os barbantes que vocês já estão acostumados Como os fios da linha da Círculo O Barroco Multicolor O Maxcolor, fio peludinho Ou Eco Brasil Vocês encontram também na Prial Armarinhos Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo O Instagram e o WhatsApp da loja Pra vocês fazerem o orçamento de vocês E comprarem todos esses fios maravilhosos Pra vocês estarem fazendo seus trabalhos E recebendo no conforto da casa de vocês, tá bom, pessoal? Vale muito a pena experimentar essa marca Porque são barbantes de qualidade E claro Se vocês forem comprar lá Não se esqueçam de falar Que vocês viram aqui no cantinho O Everson Marques Crochê Pra estar me ajudando, tá bom, gente? Então assim como eu vou deixar pra vocês O Instagram da fábrica Eu vou deixar também lá O meu Instagram Então se você não me segue ainda no Instagram Gente, já corre me seguir Porque lá vocês vão ver tudo que eu estou produzindo As minhas pecinhas Vão ver também fotos Reels Combinações de cores Várias coisas pra você que gosta de crochê E ainda não me segue Vai estar me seguindo Que eu aposto que você não vai se arrepender Eu procuro postar nos stories, pessoal Sempre tudo aquilo que eu tô fazendo em tempo real Então lá você consegue me acompanhar Você consegue ver tudo certinho, tá bom? Então eu vou deixar também na descrição do vídeo O link do meu Instagram Pra vocês estarem indo lá Ficando mais pertinho de mim E também, gente Eu vou deixar pra vocês O link da videoaula Do tapetinho, tá? Esse daqui é o tapete degradê A partir da videoaula do tapete Pessoal, vocês conseguem fazer também Da passadeira Então todas as informações Estarão aqui na descrição do vídeo Tá bom, gente? Eu vou dar agora uma organizada Aqui na bancada Vou estar pesando os nossos tapetes Depois eu vou abrir pecinha por pecinha Pra estar medindo com vocês E no final trazer o valor de venda Então, pessoal, não saiam daí Voltei, então, pessoal Com vocês com as nossas pecinhas dobradas Balancinha ligada E vamos começar, então, pesando, né? Os nossos tapetinhos Primeiro tapetinho Ficou com 377 gramas O segundo tapetinho Ficou pesando o total de 373 gramas E a nossa passadeira Ficou pesando o total de 643 gramas O nosso jogo completo Ficou pesando 1,395 kg Então, gente Não é um jogo econômico, tá? Ele acaba ficando bem pesadinho Só que, gente Fica super lindo, tá? E eu queria falar pra vocês, pessoal Que eu consegui fazer Com 1 kg de barbante Do azul turquesa E desse azul claro Dois jogos de passadeira, tá? Então, eu abri Esses cones, né? De 1 kg O azul turquesa E o azul claro Pra estar fazendo o meu primeiro jogo Eu fiz Consegui fazer Me teve uma sobra Com essa sobra Eu ainda consegui Produzir mais esse jogo E eu tive ainda Sobrinhas, tá? Então, pra vocês verem Que com 1 kg Do azul turquesa E do azul claro Vocês conseguem fazer Dois jogos de passadeira Como esse daqui Com dois tapetes E uma passadeira Com sete flores, tá? Então, acaba rendendo Bastante O nosso jogo E com esse peludinho aqui Deixa eu pegar Pra vocês verem Que é desse cone aqui, ó De 300 gramas Vocês também conseguem Fazer os dois jogos De passadeira E ainda vai sobrar Um restinho pra vocês, tá? Esse conezinho aqui Vocês também encontram Lá na Prial Armarinhos Tá, gente? É a cor Azul turquesa A única cor Que eu não consegui fazer Com um cone De 200 gramas Foi esse daqui Tá? Que é o nosso azul Pra fazer as florzinhas Eu, na verdade Eu não tentei Porque vocês viram Que me sobrou Um bom tanto No cone Vou mostrar também Pra vocês Sobrou esse tanto aqui, gente Mas eu não arrisquei Porque eu falei Vai que eu começo a fazer Depois falta a florzinha E como a gente tem O tempo, né? Bem corrido Eu preferi não arriscar O cru aqui, gente Eu tenho um cone grande Que eu abri Vocês conseguem fazer Várias bases Com um quilo também Do cru Vocês conseguem fazer Os dois jogos E vai sobrar Então vale muito a pena Compre em cones De um quilo E já façam Dois jogos E já coloquem Na pronta entrega De vocês Que eu aposto Que vocês vão conseguir Vender bem rapidinho Agora eu vou tá abrindo Pra tá medindo Com vocês Voltei, pessoal Com vocês Com o nosso tapetinho Aberto Se vocês quiserem Tirar o pente De vocês, gente Fiquem à vontade Olha como que ele ficou Super lindo, gente Então eu fiz aqui A nossa parte central Com três flores Cata-vento Nessa corzinha Que linda Que é a corzinha Azul turquesa Depois eu vim Trabalhando com vocês Aqui essa carreirinha Em verde No fio gramado Esse fio aqui É da Círculo Trabalhei uma, duas, três Carreirinhas no cru Inclusive a carreirinha Da união Trabalhei aqui Mais duas carreirinhas No azul turquesa Depois eu trabalhei Três carreirinhas No azul claro Uma no azul turquesa Trabalhei com esse peludinho Também no azul turquesa Outra no azul turquesa Fiz duas carreirinhas Do bico de azul claro E terminei com os picôs E os pontos duplos Em relevo também No azul turquesa E trabalhando com essa Quantidade de carreiras Pessoal O meu tapetinho Ficou medindo Setenta e três centímetros De comprimento Por quarenta e oito centímetros De largura Ficou um tamanho Excelente Vou colocar os dois juntos Pra vocês verem Como que ficou super lindo Só o parzinho deles E aqui pessoal Nós temos o parzinho De tapetes Olha como que eles Ficaram super lindos Gente Se vocês não quiserem Fazer jogo de passadeiro Ou jogo de banheiro Vocês podem estar Fazendo um parzinho Assim que fica Super lindo Eu já fiz vários Tapetinhos assim Avulsos Pra estar vendendo Com sobrinhas Vende muito bem E parzinhos também Eu já fiz Gente Fica super ótimo Só o tapetinho Gente Cada tapetinho desse Eu vendo por quarenta e cinco reais Então aqui o parzinho Sai por noventa Eu posso também Fazer uma promoção E vender o parzinho Por oitenta e cinco reais Tá Mas cada tapetinho desse Eu vendo a quarenta e cinco reais Porque como vocês viram Eles ficam pesadinhos E acaba consumindo Bastante fio Tá bom Então por essa razão Quarenta e cinco reais Cada tapetinho Oitenta e cinco par Agora eu vou mostrar pra vocês A passadeira Como que ela ficou super lindo Depois eu trago tudo junto E passo o valor total Do jogo de passadeira Que eu vendi pra minha cliente E aqui pessoal Está a nossa passadeira Quem quiser tirar o print Já pode tirar o print Gente Fiquem à vontade Olha como que ela ficou Super linda Gente Deixa eu passar pra vocês Bem devagarzinho Pra vocês verem Todos os detalhes A nossa passadeira Eu fiz com Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete flores catavento Gente O padrão Que eu estou fazendo É com sete flores Porque eu fiz Essas passadeiras Pra vender na pronta entrega E aí gente Eu acabei usando Esse padrão Porque com esse tamanho Que ela ficou Vocês conseguem utilizar Tanto em uma cozinha pequena Como em uma cozinha grande Tá Porque se ela for pequena Vai caber certinho Se ela for grande Você centraliza Perto da pia E também vai ficar Super bonito Tá A nossa passadeira Com sete flores Catavento Ela ficou medindo Um e dezoito De comprimento Por quarenta e oito De largura Cada florzinha Dessa daqui Gente Tem em torno De nove centímetros Nove a dez centímetros Deixa eu ver Se eu consigo Medir junto com vocês Mas eu não vou conseguir Então vou pausar Pra medir Pronto Eu medi pessoal E cada florzinha Tem em torno De nove centímetros Então se vocês Forem fazendo Vai aumentando De nove em nove Claro que aumenta Também essas carreirinhas Aqui do meio Então põe em torno De dez centímetros Ficou com um e dezoito Se eu fizer mais uma Um e vinte e oito Mais uma um e trinta e oito Mais uma um e quarenta e oito Então se eu fizer mais Três flores aqui Eu chego em um metro e meio Então se eu fiz com sete Eu faço com dez Pra chegar em um metro e meio Mas aí se eu faço Com um metro e meio O que que acontece? Se a cliente tem uma cozinha pequena Ela não vai conseguir Comprar esse jogo Então é mais assim Passadeiras maiores Gente, deixam pra fazer Quando vocês tiverem Em encomenda Sob medida Se for pra pronta entrega Faz com esse total aqui Que vai ficar super ótimo Tá? O meu ponto Ele não é pequeno Mas também não é grande A tensão dele é média Tá? Aí vocês tem que ver também Toda essa questão Da tensão do ponto O total de carreira Gente, foi igual As carreirinhas do tapete Três no cru Duas no azul turquesa Três no azul claro Azul turquesa Peludinho Azul turquesa Duas no azul claro E o biquinho No azul turquesa E ficou, gente Esse espetáculo Se você quiser vender Só a passadeira, gente Eu dou a sugestão De vocês venderem ela Em torno de Assim Noventa reais É um preço bem bacana Pra tá vendendo Somente a passadeira Agora eu vou colocar Todos os tapetinhos Aí juntos Pra passar pra vocês O valor total Desse kit Voltei então Pessoal com vocês Com o nosso Jogo aqui Finalizado Sobre a nossa bancada E olha que coisa Mais linda Que ele ficou Se vocês quiserem Tirar o print De vocês, gente Fiquem à vontade Podem estar tirando O print E usando Nas redes sociais De vocês também Tá bom? Então, gente O nosso jogo De passadeira Com a passadeira E os dois tapetinhos Eu tô vendendo aqui A 170 reais Tá bom? É claro que quando a gente Vende as pecinhas separadas A gente acaba cobrando Um pouquinho mais Porque tem a questão Do fio Quando eu pego Um fio E eu consigo usar Tudo numa produção Gente Vai ficar um pouquinho Mais em conta Por quê? Porque você usou Todo aquele material Naquela produção Quando você Abre um fio Pra fazer pecinhas Pequenas Aquele fio Aquele fio Acaba sobrando E muitas vezes Você não consegue Utilizar ele Em outras produções Aí você tem que fazer Trabalhos avulsos Pra tá finalizando Com aquele cone Então por essa razão Acaba saindo Um pouquinho Mais caro E também, gente Assim a nossa cliente Já compra logo Um kit completo E já deixa Toda a casa dela Bem linda E bem enfeitada Tá bom? Então olha como Que ficou, gente Super linda Essa nossa produção Deixa eu passar Mais uma vez Pra vocês verem Com detalhes Como que ficou Super lindo Esse jogo E tá inspirando Vocês a usarem Esses tons de azul Que vocês tem aí No estoque De cada um Tá bom? Então, gente O nosso vídeo De hoje foi esse Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Lembrando que Todas as informações Estarão aqui Na descrição do vídeo Como Link da videoaula Do tapete O link Do Instagram E o WhatsApp Lá da Prial Armarinhos Pra vocês comprarem Esses barbantes Lindos O link Do meu Instagram Pra quem quiser Tá me seguindo Tá? E conferindo Tudo que eu tô Aprontando por lá Vai ter tudo isso Pra vocês Aqui na descrição Do vídeo Tá bom, pessoal? Então, gente O nosso vídeo De hoje Foi esse E eu espero De coração Que vocês tenham gostado Um beijão Pra todos E fiquem com Deus E aí E aí E aí